E aí galera, beleza? Voltamos aqui com The Evil Within, The Evil Within, vamos continuar nossa história aqui, eu nem sei o que eu tinha feito no vídeo passado, 2200 geos, eu acho que é só a gente vazar então, vamos voltar lá pra mansão lá e fazer a exploração, no vídeo passado eu terminei fora dessa sala aqui do médico, vamos voltar, vamos embora, chuta a porta. Ah, eu peguei tudo aqui, acho que eu peguei, cara, é o seguinte, vamos explorar, é, eu quebrei os vados, é verdade, vamos pra esse lado aqui primeiro, vambora, eu nem jogo mais em stealth, mano, sinto falta de jogar, ai caralho, o que que é isso? O Ruby, que porra é essa, velho? Como que corre dele, cara? Cadê ele, mano? Cara, o que que tá acontecendo? O que é isso? Filha da puta, do nada! Ó, tem inimigo aqui, ó. Ah, sério? Sai, sai jogo! Puta que pariu, mano, agarrei. Deixa eu sair. É sério que o jogo não me deixou meter uma facada nas costas da velha ali? Hein, velha, abre a porta aí, velha, idosa. Terror do INSS. Abre a porta aí. Toma, tomou um só, ninguém mandou. Eu, hein, tô cansado de pagar seus remédios. Pegamos gel aqui. Eu devia ter me escondido debaixo da cama. Aí a velha ia vir. Ela me chamando. Aí eu ia matar ela. Vou ficar mais ligado. Ah, mano. Ah, que isso? Que isso, cara? E aí, caralho. Vamos lá. Aê. Tem um delay, mano. Toda vez que você vai desarmar alguma coisa aqui nesse jogo, tem um delayzinho. Aí eu fico achando que eu vou errar e vou, pô, explodir. Não tem nada aqui, não? Uma... Uma estátua de uma deusa escondida? Acho que nada, não. Vambora. Bom, quem estiver assistindo esse vídeo aí, já mete aquele likezão, tá? Pra ajudar. E comenta. Like, comentário. Like, comentário. Like, comentário. Like, comentário. Like, comentário. Se quiser ajudar o canalzinho. É like e comentário. O que que tem aqui atrás? Ah, tinha gel escondido na cadeira. Tá, granada. Eu já tenho granada full. Eu devia ter dado upgrade nos espaços de granada, mas eu não tô usando granada. Ahn... Ok, tem um. Ahn... Nota musical da mansão. Duas palavras separadas por um... Eu não sei o que significa... Jagat Shasm. Ahn... Above... Acima... Espectadores sem face. Zombando da tragédia. Abaixo, vítimas... É... É... Indefesas. Perdendo tudo. Caralho. Vai. Ah, tá faltando alguma coisa pra colocar aqui, né? Vai. O que que tem aqui? Uma garrafa. Pra que que eu vou usar essa garrafa, mano? Não tem nem inimigo pra eu poder... Tacar a garrafa neles. Tá. Beleza. É... É lá em cima, então, né? Mas vamos vir pra cá pra baixo primeiro, pra esse lado aqui? Nada. Ei, porra. Que barulho é esse, cara? Tem alguém em cima? Que merda. O que que tem aqui? Ahn... Sala de jantar da mansão. Ahn... Eu finalmente consegui... É... É... Descobrir o caminho. Ahn... O portal para o novo mundo. Os detalhes estão todos lá. Eu... Tive bem... Estava bem... No... Embaixo do meu nariz. Ahn... Blá, 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 blá. Foda-se... Não vou ficar traduzindo tudo, não. Muito grande. Alguma coisa envolvendo o doutor Jiménez. Aquele doutor que a gente já conhece. E um portal para outro mundo. Provavelmente é esse mundo que a gente está. Que é esse mundo de sonhos, pesadelos. Ligar a lanterna para nós andar em stealth. Stealth. Ameaça invisível. Punição de pistola. Quem mais esse cara... Ah, esse cara aqui não é um inimigo que vai levantar, né? Então foda-se. Ahn... Tem trap aqui. Eita porra, quase morri. Boa. Vou pegar esse machado. Vou dar na cabeça do primeiro. Vambora. Opa. Caralho. Ah, mano, não. O que temos aqui? É o Rufik, cara. É ele. Como que eu saio daqui? Como que eu fujo? Ah, cara. Como que eu... Como que eu fujo dele? Num lugar tão pequeno, tão apertado. Será que se eu cegasse ele, ele sumia? Puta que pariu, mano. Ah, não acredito nisso. Eu não acredito. Eu não acredito. Puta que pariu. Vambora. Bora lá de novo. Eu não acredito que a gente morreu e voltou. Eu não acredito nisso. Meu Deus do céu. Vambora. Que pariu, velho. Aí é foda, cara. Vamos lá, vai. Ah, tá tudo morto. Os inimigos estão mortos. Cadê a velha que ficava aqui? Vocês vão me ver... Vocês vão me ver fazer tudo isso. Eu não vou editar nada, não. Ah, tá tudo morto. Ah, tá tudo morto. Por que que eu voltei tudo, cara? Não faz sentido. Não deu nenhum checkpoint nessa exploraçãozinha aqui. Vambora. E por que que os inimigos não voltaram se eu voltei tudo? Isso não faz sentido. Tá, aqui a gente já sabe. Eu acho que eu tenho que tocar o piano, não é? Mas eu não sei tocar o piano. Ah, não tem que tocar o piano, não. Provavelmente tem que pegar alguma coisa pra colocar ali. Tá, o Ruvik não apareceu até agora, né? Vambora. Ele vai aparecer na pior hora. Tenho certeza, mano. De novo. Passa. Passa isso aqui. Passa. Eita porra. Nossa, quase explodiu. Tá, vamo lá. Isso aqui não quebra. Bora. Mano, o Ruvik vai aparecer de novo, cara. Vambora. Vambora. Se eu queimar... Vou queimar o corpo desse cara aqui. Vai que ele levanta na hora, sei lá. Nunca se sabe. Esse jogo tem mania de trollar a nós. Ah, vamo colocar uma flecha de luz aqui, que o Ruvik pode ser afetado por ela. O que temos aqui? Ah, tá. O Ruvik não apareceu ainda. Vamo olhar aqui o cérebro. Um... O Ruvik não... Subjeto número 58, test 92a, electrode placement em M33, pain region, ineffective. Antistabate greater results with stimulation of section F7, the consent region of the neocortex. Deixe-me ir! Subjeto em print, apenas parcialmente sucesso. As personalidades indivíduas traçam de sangue. Uai, não é aqui, mano. Não é embaixo. Uai, tá errado. Caralho, peraí. Ah tá, deve ser aqui embaixo. Não, peraí, não é possível. Deixa eu rodar a fita de novo. M33. M33. F7. Em print, apenas parcialmente sucesso. As personalidades indivíduas traçam de sangue. Cara, qual que é o certo? Que porra é essa? É embaixo, não é? O F7? Talvez seja aqui do lado. Não, não é possível, cara. Não, esse jogo tá trollando a gente. Esse jogo tá me trollando. Esse jogo tá me trollando. Não é possível. Não, não, não é possível. Não, não, não é possível. Eu vou... Vamos ouvir a fita. Subjeto número 58. Test 92A. Electrode placement in M33. Pain region. Ineffective. Anticipate greater results with stimulation of section F7. The consent region of the neocortex. The consent region of the neocortex. Let me gooo! Subjeto no print. Só parcialmente sucesso. As personalidades indivíduas traçam de sangue. Tá bom, beleza. Deve ser dor, identidade. Dor... Eu vou morrer, cara. Vou fazer errado isso aqui. Dor, identidade. Não, dor, consentimento, identidade. Ae, foi. Nossa, eu quase morri, mano. Não, eu morri. Puta, que pariu. Não é possível, cara. Bom, eu vou cortar pra quando a gente chegar lá no cérebro. Ae, galera. Voltamos aqui no cérebro. Voltamos aqui no diabo do cérebro. Vamos lá. Da última vez eu morri... Porque eu apertei... Tentei acertar a ordem do doutor. Deve ser bem aqui, mano. Era só pegar o... O da dor ali, o consentimento, que era bem ali do lado. Tô louco. Tô louco. Tô louco. Tentando me seus experimentos. Eu posso mostrar pra vocês coisas. Você não gostaria de eles. Você diria que eles são grossos. Na ciência, você deve fazer qualquer tipo de coisas que um homem pode achar... Desgustante. Eu fiz muitas coisas que outros consideram... Desgasteis. Você diria que... Eu sou algum tipo de monstro. Você se preocupa muito com a sua aparência. Mas aquela mente de sua... É tudo que importa. Meu Deus do céu. O doutor... O doutor criou o Ruvik, né? Ele deve ter ensinado tanta merda pra... Pro Leslie. Que aqui esse menininho de cabelo branco deve ser o Leslie. O doutor ensinou tanta merda pra esse menininho... Que ele deve ter virado o Ruvik. Ai, caralho. Vai começar a aparecer inimigo agora? Como eu tava falando... O doutor deve ter torturado ele. Ensinado muita... Muita coisa sobre... Ciência ruim, né? Ah! Beleza. Um lado da porta foi... Aqui embaixo não tinha o que fazer. Então eu tenho que subir. Provavelmente. Vamos subir. Vamos subir. Vamos nessa porta. Ih, trancada. Ih, mano. Tô ouvindo barulho de inimigo já. Vou tacar fogo aqui. Ah, 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 ah. Ih, caralho. VG, mano. Precisamos nem brigar. Só tacar fogo nos caras ali. Nos comelões. Tem um tubo aqui, ó. Esse tubo deve ligar pra algum lugar. Mas vamos olhar primeiro essa biblioteca aqui. Biblioteca grande da porra, mano. Tudo isso em casa? Ih, caralho. Caralho. Aê. Ainda tem aquele puzzle lá debaixo do piano, né? Ah, mano. O roof aqui. Ah, é sacanagem. Vou subir aqui. Não, cara. Não dá na minha cara não, filho da puta. O que é isso? Ah! A gente pegou um... A gente pegou... Não! Eu vou morrer por... Ele me matou. Ah, meu... Caralho! Ah, bora de novo. Tá que páreo. Beleza. Beleza. Vambora. Eu não vou ouvir isso aqui de novo. Vambora. Não vou ouvir aquilo ali de novo. Vambora direto. Caralho, a gente ficou preso lá em cima, cara. A porra do Ruvie. Ah, vai tomar no seu cu. Eu esqueci. Que pariu de Ruvie. Beleza. Maravilha. Beleza. Aqui foi. Vambora. Essa porta aqui não abre, né? Essa aqui abre? Ela abre, mas pra cá não. Não. Vamos queimar os caras aqui de novo. Aí, foi. Machado de novo. Vamos vim pra esse lado primeiro? Ou a gente vai... Não, vamos continuar aqui no normal aqui. Não vou inventar merda, não. Vamos fazer o caminho que a gente já conhece. Eu queria saber se alguma flecha funciona no Ruvie, mas eu creio que não. Tem que correr dele até eles aparecerem. Engraçado. Não, garrafa não. Aí. Cara. Ele não apareceu até agora, né? Eu acho que se eu morrer pra ele, ele só aparece num outro cenário. Ele não aparece no mesmo cenário, né? Cadê os inimigos? Não tem inimigo. Uai. Que estranho. Zero, vinte e quatro. Ah, tem onze pessoas em cima. Será que é onze o número? Deve ser isso. Se for isso, o puzzle é simples. É onze em cima, né? Se for o que eu tô pensando. Vamos descer. Que estranho. O Ruvie que não aparece quando você morre. Será que se o Ruvie que aparecer eu me escondeu, eu me salvo dele? Vou tentar. Anotações de Ruvie. Eu vi ela. Lá de novo. Parada na frente do corredor. Cabelo longo e preto. Bonita como sempre. Ahn. Não sei o que. Iluminada pela luz do luar. Olhos escuros com uma piscina negra. Rosto de porcelana. Vestido vermelho. Parecia. Nossa. O Ruvie que é bem louco. Laura. Beleza. É aquela menina que morreu no fogo, né? Aquele chefão que a gente mata com fogo é a Laura. Olha só. Por isso que a Laura é fraca contra fogo, né? Ela morreu no fogo. Vambora. Tem nada aqui. Vem filho da puta. Tô te vendo. Nossa. Tudo sujo de sangue. Ahn. Olha. Um banheiro. Pedaço do mapa. Eu nem sei o que acontece se pegar todos os fragmentos porque eu... ... ... ... ... ... ... Que porra é essa? Caralho Caralho Caralho, mano Tá, esse quarto é fei... O que tem aqui? Tem inimigo vindo pra cá, não tem? Cadê? Ei, maluco Ei, vou te queimar, filha da puta Vem aqui Corre Pronto Vambora Não gastei munição nenhuma Até agora Nada do Ruvik aparecer Mais uma fita Ah, mano, o Ruvik É ele Nossa, cara É muito, filha da puta, cara Daqui, pariu Sumiu Filho da puta, cara Tem inimigo ali, cara Tem inimigo ali que eu não consegui Enfrentar porque ele apareceu Vem Não morreu, cara Não morreu, cara Ah, que pariu Nem deu pra prestar muita atenção No cérebro ali, né No diálogo O que deu pra ouvir foi que Foi que estão estimulando o cérebro De qualquer maneira, né É Abriu a porra da porta Vambora Não é aqui, então É do outro lado Isso aqui é só pra cortar caminho Vamos pro lado certo, então Vambora É pra cá o caminho certo Isso aqui é uma granada Mas eu não tô usando Vambora Uma estátua da deusa Tinha uma estátua da deusa lá embaixo também Eu peguei, se eu não me engano Nada aqui dentro O que dá pra abrir se não tem nada Jogo, filha da puta Não tem espaço Uma lareira Bora Ah, mais um cérebro Mais um cérebro Se for o mesmo que antes É atrás também É a mesma coisa Não, peraí Tá bom, medo, medo Medo, é aqui no meio do cérebro, então Aê, foi Era o medo Vambora Oh, pai Se você só sabia Quão satisfeita Que olhe na face Você realmente pensou Se você me deixou Eu simplesmente Deixaria a existir Out of sight, out of mind Você fez Você fez Caralho Caralho, o Ruvik matou os pais, mano O Ruvik era louco Os pais dele devem ter Prendido ele no manicômio Ele voltou e matou os pais Puta merda Beleza Tá explicado Tá explicado então De onde que vem tanta pesquisa louca É o Ruvik era rico, né Ele tinha dinheiro Pra fazer as maluquices dele Vamos lá Vambora Então o Ruvik não é só um random guy, né Um maluco Qualquer Que foi vítima Ele também era meio doido Beleza Vamos aqui em cima Eu acho que tá faltando mais um código Pra gente Mais um daqueles Botões pra gente ativar Ah, tá bem aqui É o de baixo Então é dois embaixo É um, dois Em cima é onze Embaixo é dois Beleza Dois O cara da guilhotina E a mulher Em cima, onze É só ver Metade do quadro Essa é a estátua da deusa Em tamanho real? Não, né Não É outra estátua Tá, vambora Vambora lá pra baixo Eita porra Caralho Que porra é essa? Babaquice é essa? Tem graça não Essas babaquice Vamos lá Vai aparecer inimigo aqui Eu tenho certeza Inimigo Ah, não vai aparecer não Pensei que ia aparecer inimigo Que não tinha antes Se aparecer aqui Tá Ah, tá É o quadro completo aqui, mano As onze figuras em cima E as duas pessoas chorando embaixo Vamos lá Vai caralho Porra Meu Deus do céu Que pariu Caralho Que que é isso Mais um cérebro Meu Deus do céu Tá, vamos lá Vamos examinar de novo C4 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 é Deve ser aqui no córtex Então Não é aqui não Aqui talvez Não, esse é o lobo frontal Sei lá Não entendo Era aqui? Caralho Eu não entendo de cérebro Acertei O que foi? Beleza A porta vai abrir agora E o Ruvik vai comer meu rabo Já tô até vendo A comelança de rabo O que é que é que tu! Eu vim te informar que o hospital não será mais capaz de te dar assistência de materiais. A sua pesquisa vai muito rapidamente desintegrar. Como você vai vir para minha casa e me atingir? Eu não aguento mais ver essa cura aqui parada. Peguei, vambora. Caralho, ele é muito... Eita porra. Eu vou embora. Caralho, consegui. Aparentemente. Não tem como mudar a câmera. Vambora. Acabou. Nossa, cara. O que ele tá fazendo, mano? Que porra é essa? Caralho, mano. Que porra é essa? What the fuck is this, man? What the hell is happening here? O hospital. Não, não é o hospital, não. É o quarto. Ai, caralho. É. Eu vou enfrentar ele. Eu tenho como enfrentar esse troço O que é isso, cara? Que porra é essa? Eu vou embora, tchau Meu nome é Tchau Que porra é aquela? Que isso, velho? Que que é isso, cara? Como é que passa aqui? Eu não vou pegar aquele negócio lá não, não vale a pena Vou embora Caralho, mano Papai Caralho Tá ficando cada vez pior, velho Que porra é essa? Olha o manequim, cara Quebrou Ai, porra Como que eu abro essa merda? Que é um portão? Eu não tinha visto Não funciona Não funciona Nada funciona Caralho Caralho A explosão A explosão também não funciona Eu preciso passar por ali agora Como que eu passo por aqui? Meu Deus do céu É um cadeado Eu não tinha visto A porra do cadeado, mano Caralho Caralho Meu nome é Tchau Filho da puta Sai, mano Sai, manequim Caralho Que porra é essa? Que jogo tá ficando Ah, voltei pro mesmo lugar, velho Girassol Manequim Mapa Fragmento do mapa Peguei gel Caralho Caralho Caralho, mano Hum, foi aqui que as crianças foram queimadas, né? A Laura morreu e o Ruvik sofreu queimaduras Por que eu fui ledo aqui? Caralho Munição que eu gastei ali Vamos entrar aqui Tem mais coisa aqui Que eu gastei lá atrás Opa Munição de sniper A minha sniper tá full? Tá full Beleza Ah Vambora Nossa, foi bem no momento que eles queimaram Essa risada é da Laura Caralho, mano Queimaram Queimaram As crianças Dentro do celeiro Só porque eles eram ricos Ah, eles não sabiam Ah, pode crer Um cara Caralho Tá que pariu Então foi meio Tá que pariu, mano Tadinho das crianças Tadinho das crianças Então a Laura morreu Queimada E o Ruben, né? Que é o Ruvik Consegui Não consegui Quer dizer, conseguiu sair Que ela jogou aí Ah, como é que eu subo aqui? É em jogo Como é que eu subo aqui, porra? É aqui? Ah, e aí? Ah, tá Tem uma alavanca aqui E aí? Ué Ué, jogo E aí, mano? É o contrário? Não entendi E agora? Tô aqui Tô aqui Pariu O que tem que fazer? Eu vou morrer queimado Nessa porra Eu vou morrer queimado aqui Ah Ué, porra De novo Ué Ah, o jogo Tem que atirar aqui Beleza Que pariu Vambora Meu Deus do céu Voltou Voltou O bicho Como é que eu luto Com essa merda, cara? Cadê a granada? Granadinha Granadinha Um Tem mais um ali Deixa eu me curar Eu vou fazer de novo Vou congelar E vou quebrar Vem os três Bem tranquilo Bem tranquilo Vem de novo Vem de novo Como assim, cara? Como assim, cara? Caralho Meu Deus Meu Deus, que isso, cara Eram os pais do Ruvik falando? É, tem uma porta pra cá Mas o caminho é pra cá Caralho, mano Acabou Acabou Puta merda Que capítulo foda, cara O Ruvik deu uma surra na gente ali Uns minutos ali Mas foi foda mesmo Puta que pariu Bom, vou encerrar por aqui, galera Próximo vídeo a gente se vê Beleza? Então, falou Isso foi The Evil Weeding Tchau